O palco do teatro virou quadra de samba. Os corredores, passarela. Faltando seis meses para o início do Carnaval 2020, a mocidade amazonense já apresentou o enredo do próximo Carnaval. No ano que vem, a escola vai levar para a avenida o tema Quilombo do Samba Coisa de Pele. A gente vai retratar a chegada dos tambores e batuques oriundos da mãe África, passando pelos morros do Rio de Janeiro, a malandragem, terreiros de Tia Ciata. E aí exaltar os grandes poetas, os grandes bambas e baluartes do samba, como Pixinguinha, Cartola, Noel Rosa, Donga. E também exaltar o samba em São Paulo, Madonna e Irã. E essa vertente de hoje, arte popular, exalta. Enfim, e os grandes nomes do partido, do samba raiz, Zeca, Martim da Vila, dentre tantos nomes que surgiram com o samba e estão até hoje no cenário dessa resistência. A apresentação oficial aconteceu no Teatro Procópio Ferreira. A Amazonense fez uma apresentação com as Baianas, Bateria, Velha Guarda, Rainha e as Aras, com as fantasias do Carnaval 2019. A comissão de frente da camisa verde-branco de São Paulo demonstrou a chegada dos batuques oriundos da África. Na plateia, a comunidade mostrou que o samba-enredo do último título, em 2009, continua na ponta da língua. E preso na garganta, um grito de campeã. De lá pra cá, a Amazonense ficou no quase em todos os carnavais. Sempre chegando entre as quatro melhores escolas do Carnaval Santista. E é por isso que a expectativa aumenta a cada ano. Estamos trabalhando muito, nós estamos fazendo o que? Fazendo, como eu digo, reciclagens, nós estamos fazendo palestras, trazendo a comunidade pra poder a gente minimizar o erro e chegar a um título e creio que não esteja longe. Isso é fundamental pra esse título? Ah, fundamental. Acho que fundamental realmente é uma boa programação, ensaios com o pessoal e ter, assim, foco no Carnaval. Estar ali, a gente tá com um gostinho de título, já fazem dez anos, né, o último título. Estar ali entre as primeiras, a gente sabe que tá num bom caminho, porém, falta ali virar uma chavezinha pra poder buscar o título. Quando a gente se faz com amor, tudo muda. Então, amor e humildade. E sempre procurando interpretar muito bem aquilo que nós estamos passando para o público. Obrigado.